Olá, seja bem-vindo ao canal Crônicas dos Sábios. Os sábios pensamentos e frases de Pitágoras, que você deve conhecer urgente. E hoje vamos ver as citações de um dos maiores matemáticos e filósofo grego da Antiguidade, autor do famoso Teorema de Pitágoras. Fique em silêncio, ou que tuas palavras valham mais do que seu silêncio. Não diga pouco, em muitas palavras, mas muito em poucas palavras. Ninguém é livre se não obtiver o governo de si mesmo. O tempo é a alma do mundo, é difícil trilhar ao mesmo tempo muitos caminhos da vida. Nenhum homem é livre se não pode comandar a ele mesmo, se educar as crianças, não será necessário punir os homens. A ira começa na loucura e termina no arrependimento. Acima das nuvens, com sua sombra, está a estrela com sua luz. Acima de tudo, as coisas referenciam a si mesmas. Descanse satisfeito em fazer o bem, e deixa que os outros, falem de você, como eles bem entenderem. Você deve fazer coisas grandiosas, não prometer, grandes coisas. Com raiva, devemos nos abster, tanto de falar, como em agir. O poder, é o vizinho mais próximo, da necessidade. Não julgue, sua grandeza, pela sua sombra, ao pôr do sol. Um homem, nunca é tão grande o quanto, quando está de joelhos, para ajudar uma criança. Palavras, mais curtas, sim, e não são aquelas, que exigem mais reflexão. Não corra, atrás da felicidade, ela está sempre em você, seja um bom filho, irmão decente, esposo terno e bom pai. Que ninguém vos convença, por palavra, ou ação, fazer ou dizer o que não é, melhor para você. E a grande ciência, de viver feliz, é viver apenas, no presente. O silêncio, é melhor, do que palavras, sem sentido. Só é necessário, fazer guerra, com cinco coisas, contra as doenças do corpo, as ignorâncias da mente, com as paixões da carne, com os motins nas cidades, e as discórdias nas famílias. Não se importe, com o que eles, pensam de você, faça o que você acha, que é justo. Se você ama triângulos, todo triângulo, é um triângulo amoroso. Seja igualmente indiferente, à crítica, e ao elogio. Se você, pode se tornar uma águia, não se esforce, para se tornar o primeiro, entre as galinhas. Ao sair, não olhe para trás. Assim que as leis, são necessárias, para os homens, elas não são mais adequados, para a liberdade. Escolher antes, ser forte de alma, do que, forte de corpo. Enquanto o homem, continuar a ser, o destruidor implacável, dos seres vivos inferiores, ele nunca conhecerá, a saúde ou a paz. Acima de todas as coisas, se respeite, a razão que é imortal, todo o resto é mortal. Aquele que semeia, as sementes do assassinato, e da dor, nunca colherá, a alegria e amor. Se você, não pode ter, um amigo fiel, seja seu próprio amigo. Declinando, das vias públicas, andando em caminhos, pouco frequentados, amigos, compartilham todas as coisas. Mesmo, como verdade, o erro tem seus amantes. Assim, que as leis se fazem, necessárias para os homens, eles não estão mais, aptos para a liberdade. A geometria, no zumbido das cordas, a música, no espaçamento das esferas, e é assim, que você acorda em ordem. Escolha sempre, o caminho que parece, o melhor, por mais áspero que seja, pois em breve, tornará mais fácil e agradável. A maioria, dos homens e mulheres, por nascimento ou natureza, carecem de meios, para avançar em riqueza e poder, mas, todos têm, a capacidade de avançar, em conhecimento. Um golpe, de seu amigo, é melhor, do que um beijo, do seu inimigo. Se há luz, então há trevas. Se frio, então calor. Se altura, então profundidade. Se sólido, fluido, se duro, macio. Se áspero, então liso. Se calma, tempestade. Se prosperidade, então adversidade. Se há vida, há morte. Praticar a justiça na palavra, de fato, e não tenha o hábito, de agir sem pensar em nada. Uma pessoa, que é capturada por suas paixões, não pode ser livre. Nunca confie, em um amigo, que fala mal de seus camaradas. A habilidade, e necessidade, habitam perto, uma da outra. O poder, é o vizinho mais próximo, da necessidade. A preocupação, deve nos levar, a ação, e não a depressão. Assim, como todas as coisas diferenciam-se, um tolo, é conhecido por seu discurso, um sábio, pelo silêncio. Embriaguez, é um exercício de loucura. Sabedoria, completamente aprendida, nunca será esquecida. Como devemos nos comportar, com os outros, de modo a evitar, fazer inimigos, de nossos amigos, e ao mesmo tempo, fazer amigos, os nossos inimigos. Não tente, cobrir seus erros, com palavras falsas, em vez disso, corrija seus erros. Nenhum homem, deve deixar seu posto, se não sob o comando de seu general. Isto é do próprio Deus. A sobriedade, é a força da alma, pois preserva a sua razão, serena da paixão. Os amigos, são os companheiros de jornada, que devem ajudar, uns aos outros, a perseverar, no caminho para uma vida, mais feliz. Aprenda o silêncio, com a calma, serenidade de uma mente meditativa, ouça, absorva, transcreve e transforme. A grande ciência, de viver feliz, é viver apenas no presente. A legislação, deve ser, a voz da razão, e o juiz, deve ser, a voz da lei. Pratique a justiça, em palavras e ações, e não adquira, o hábito de agir, impensadamente, sobre qualquer coisa. Não permita, que o sono feche os olhos, antes de refletir, sobre suas ações do dia, quais ações foram bem feitas, quais não, e quais deixou de fazer. Para você que chegou até aqui, quero te agradecer, e pedir para compartilhar esse vídeo, com os amigos que também vão gostar, dessa mensagem. Você pode apoiar esse canal, se inscrevendo, deixando um comentário e dando um super like. Esse será um belo gesto de gratidão. Te vejo no próximo vídeo.